E aí, como é que tá a tua vida? Olha, presta atenção. Estamos ao vivo pelo Porto Aguara.com e por todas as plataformas da TV Aguara com mais um Voz das Ruas, o VDR ao vivo pra você. Seguinte, com o jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão e com também a parte do Alcuxaba, que hoje traz a delegada Kazumi Penaka pra falar de tudo na semana e tal, e de algumas informações que só quem lida o tempo todo com traumas é que pode falar pra gente. Então vai ser uma entrevista excelente, pode esperar que vai ser muito bacana. Agora, é verdade mesmo, viu? Não é mentira não. Então, fiscais da Blitz Urbana foram presos. Hugo Reis traz agora a confirmação em tudo que aconteceu. Foram presos hoje pela Polícia Civil do Maranhão três servidores da Blitz Urbana, órgão da Prefeitura Municipal da capital São Luís. O Departamento de Crimes Funcionais da SECOR recebeu informações desde janeiro de 2018, onde o trio identificado como Júlio César Coelho, Rui Façânia Sadias e Otília Silva Passos, eles estavam liberando obras e serviços mediante o pagamento de propina. Propina essa que chegava a quase dois mil reais. Eles viam as obras, as residências, as construções e exigiam dinheiro. Falavam da irregularidade da obra e a partir daí exigiam um valor de dinheiro em dinheiro para evitar qualquer multa, notificação, embargo de obra. Até o momento, três vítimas documentaram esse crime de ocorrupção mediante o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é formalizado pelas vítimas aqui na SECOR. Estas são as informações. Hugo Reis, de volta ao estúdio. Obrigado, Hugo. A história é a seguinte, você que está vendo isso tudo acontecer ao mesmo tempo, essas coincidências, é bom é que isso seja feito a prisão mesmo. É bom que o povo tenha a noção que a impunidade não existe mais, pelo menos em alguns termos, pelo menos de algumas maneiras. Então, vamos torcer para que tudo seja esclarecido. E se foi preso agora, porque essa galera estava agindo há um certo tempo, tomara que cesse de uma exportação que sirva de exemplo para qualquer servidor público que permaneça ainda querendo fazer esse cascalho a mais. Isso não dá mais, cara. Tudo aqui nesse país, ou o sujeito tem que ter muita amizade ou tem que ficar comprando. Essa que é a verdade. Nada é fácil, nada de uma hora para outra. Tudo tem que ter uma peixada, uma amizade lá, uma amizade cá. E essa galera aí se aproveitava desse poder para influenciar as pessoas a comprar, a subornar, enfim, a fazer tudo aquilo que pode causar isso aí que está acontecendo. R$ 2 mil. Para um sujeito que está liso, para quem ganha pouco, faz até diferença. Mas a dignidade não tem preço, cara. O cara ficar tranquilão, dormir em casa, hein? Não chegar ninguém para prender, não chegar nem o cagueta para ferrar depois. É muito mais valioso do que você ver uma pouca vergonha dessa. Mas ainda bem que foi tudo sanado até então, né? E essas pessoas que foram vítimas ou que corromperam alguém, que fiquem atentas aí aos próximos fatos que acabam de transcorrer. E a prefeitura lançou nota com relação a isso. Bora ver se convence, bora ver se traz aí algum detalhe novo. Sobre a prisão de técnicos de fiscalização da Blitz Urbana, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação esclarece que os três servidores já haviam sido afastados das suas atividades. Tão logo a Secretaria recebeu denúncia e que respondem a processo administrativo disciplinar. A Secretaria informa ainda que, além das medidas internas, encaminhou o caso para a Delegacia de Crimes Funcionais e para o Ministério Público Estadual para a apuração das denúncias, adotando assim medidas necessárias e agindo prontamente em defesa do patrimônio público. A CEMUR informa que repudia atos que ferem a moralidade da administração e reforça o compromisso ético da gestão com a população e de combater danos causados por agentes públicos. Bicho, tá certo, mas pô, nem pra vara ainda que os caras estavam metindo no negócio. Já fizeram essa parada aí? Mas, ó, vamos pra outra confusão que aconteceu hoje. Lá dos motoristas do Uber, rapaz, eles foram reivindicar. Se deu certo, eu acho que não, porque não teve nem a votação. Fato é que a Câmara adiou e, mesmo assim, eu fui bem da zoada, tava correndo lá com o Fábio Bala e disse, rapaz, encosta aqui, vamos ver o que é que tá acontecendo. Vamos mostrar pras pessoas, mesmo, qual era a discussão. Fui lá, eu mesmo e Fábio Bala conversar com cada um motorista e saber dos anseios com relação a essa votação. Fábio Mara e Telespengadores do Voz das Ruas. Estamos direto aqui da Via Expressa. O mundo tá se acabando, eu não sei. Se eu fosse fantasiado de taxista, eu tava lascado mesmo. Olha a quantidade de Uber que tá aqui. Vai acontecer uma votação nacional. E vamos ver o que o povo tá achando aí com relação a... Enfim, ao serviço por parte de quem faz, né? E aí, Caramba, tudo bom? Tudo jóia. Fala, Grosso. Qual é o negócio que já tá acontecendo aqui? É manifestação, é pra ver se a placa dá direitinho, é o quê? Na verdade, nós estamos nos reunindo, né? Pra que possamos seguir até a Câmara dos Vereadores. Já já visto aqui... Tem outro lugar pra ir, não, meu irmão? Tem tanto destino bom pra ela e Toranha. Tu vai pra Câmara dos Vereadores. Pois é, mas mora dessa. E lá tem posto de táxi. Pô, massa, né? É bom a gente convidar eles também pra andar de Uber com a gente, né? É mais barato. Eu acho que tem gente que faz jogo duplo. Porque táxi já de noite e Uber de manhã. Tem esse caba aí? Não. Será que tem traíra assim? Rapaz, acabei, inclusive, de chamar uns aqui, né? Aí disseram que não, eu vou resolver uma coisa ali, eu não posso ficar. Pô, meu amigo, então desliga, pelo menos tem o aplicativo, né? Tá resolvendo alguma coisa, desliga o aplicativo. Mas vamos falar sério, me responde um negócio. Tu acha mesmo que a Câmara devia se meter nesses assuntos? Porque eu penso, sinceramente, que quando o serviço é livre, quando as pessoas utilizam seus próprios bens, ela não tem que dar satisfação pra ninguém. Se paga IPVA, se paga a legislação, não precisava ter uma lei pra regulamentar o negócio que é feito de maneira livre. Vocês acham que é correto mesmo ter uma votação pra regulamentar? Não. Haja vista que isso daqui cabe à decisão do povo, né? Da população. Porque é o seguinte, se a maioria tá deliberando, quer andar de táxi, de Uber, no caso, ou 99 Pop, Garage Drive, Cabify, 4 Move, que tá vindo aí, né? Então eu acho que a decisão mesmo é do povo. É o povo que tem que decidir como ele quer ir, e quanto ele quer pagar e como deve pagar, né? Agora, não há o porquê a própria política intervir quando se trata da maioria da população, né? Já não é mais uma briga entre Uber 99 e demais aplicativos com táxi. Pra mim, eu já achei que já virou uma briga política, né? Entre aplicativos e política, né? Motivos pela qual eu não sei. Não vai ter nenhum beveirador não, pelo amor de Deus, né? Não. Não vai ter nenhum beveirador pro tal estadual não, né? Pelo amor de Deus, não vamos candidatar. Mas conta uma coisa, como é teu nome mesmo? Fala grosso aí. Diogo Ávila. Quantas estrelas? Cinco estrelas. Ah, duvido! Quem é assim que a estrela quer levantar a mão? Quem é? Quem é? Duvido! Duvido! Tem frigobar no teu carro? Tem não, tem não. Tem cerveja lá? Também não. Tem chiclete? Aí tem, tem chiclete, moguinha mineral. Tem coisa pra chupar, tem divers, né? Também, né? Mas conta uma coisa. Pera aí, rapaz. O que esse caba tá falando aqui? Vem cá, vem cá. Tu quer ser corajoso? Mostra aí teu carro. Cadê teu carro? Cadê teu carro? É o último. Quem é esse carro aqui? Eu quero ver se tá em boas condições. Bora fazer a blitz, a misturinha agora aqui. Quem é desse carro aqui? Não aparece nenhum. Eu quero ver se o ar-condicionado tá funcionando. Cadê esse aqui? Tá funcionando? Bora entrar aqui. Bora fazer a vistoria. Ver se os carros tão bons mesmo. Quem é esse aqui? Quem é o dono? Quem é o dono? Vem cá, meu cumpadre. Faz tua propaganda aí, meu irmão. Tudo bom? É Uber há quanto tempo? Oito meses. Oito meses. Já deu pra se ambientar direitinho? Sim. Nunca tomou gosto com ninguém? Não, graças a Deus. Mulher casada, meu táxi. Tá bom. Imagina Uber. Aqui não tem nenhum registro. Vamos lá, abre aí. Bora ver se teu carro tá bacana. Bora ver se realmente tem as condições melhores do que um táxi. Abre aí, ó. Banco de couro. Esse aqui é Select, não é não? É, Select. Mas o cara ganha mais que o da Select? Ganha. Ganha o quê? Uns dois reais a mais. Dois reais. Tá valendo a pena, né? Carro 70 mil embora. Entra aí. Entra aí, meu irmão. Mostra aí. E essa sacola aqui? Isso aqui não tá no padrão Uber, rapaz. Você não tá padrão Black. Aí. Aí esse saco de bombom. O perfume, né? E o carro... É o carro que pega perfume? Não tem nenhum boal. O silicone, o negócio. Tu passa com perfume. Pode entrar, tá tudo cheirosinho aqui. Quais são as vantagens de andar com você? As vantagens é porque eu faço o transporte correto, trato a pessoa da forma educada, faço o meu trabalho profissional. Tudo ok. Você fica mais ou menos onde, o rosto circulando? A cidade toda e tal ou fica no ponto? A cidade toda. Não fica em porta de show, não, né? Não. Tá certo. Esse é o protesto dos Ubers e também dos usuários de outros aplicativos. Deixa eu conversar aqui com esse cidadão aqui. Agora eles estão fazendo a retirada, acredito eu, que pra ir pra Câmara Municipal. Tudo bom, meu cumpere? Tudo bom. Tá bonitão? Obrigado. O cara é o que antes de ser Uber? Eu? Eu, no momento, eu sou Uber. Antes eu era mecânico, não posso mais trabalhar na profissão. Por quê? Problema de saúde. Como é que tinha de problema? Coluna. Entendi. Mas andar o dia todo dia de rio de carro não dá problema não, nos piaços? Não. A mecânica, você se agacha muito aí e fica funcionando, né? Entendi. Mas você como mecânica, você sabe fazer a manutenção direitinha dos carros. Você acha que seus companheiros têm responsabilidade com o cuidado da manutenção dos veículos? Acredito que sim. É. Acredito que sim. Esse cara não é Uber de moto? Eu não sabia que tinha Uber de moto. Tu é Uber de moto? Não, senhor. Olha o traíro aí, o sacaná, rapaz. Eu quero deixar bem claro. Ah, fala aí, Grosso. É que o Uber não favorece só o motorista. Ele favorece toda uma classe social dentro de São Luís, tá? Então é isso que é o grande problema que os políticos têm que ver. Tu não pode descer não pra conversar comigo? É porque eu sou baixinho, pô. Eu tenho que ficar mais alto. Não, mas aqui nós estamos de igual pra igual. Vocês estão indo pra câmera fazer o quê mesmo? Na realidade, nós vamos pressionar para que não vote as... Diga não as emendas. Que as emendas são prejudicial ao sistema, tá? Então nós temos pra câmera pressionar os vereadores na votação. Tu tá tirando cor de cascalho? Não posso revelar isso aí, porque pode um leão não querer me engolir. Então é isso, Fábio Mala. Esse é o protesto dos Ubers aqui em São Luís do Maranhão, querendo pressionar o poder legislativo. Mas será que a população prevalecerá enquanto o usuário e os políticos permanecerão numa opinião que é pró a um determinado grupo menor do que os usuários do caso? Enfim, não sei. Tem o que chama direto nas ruas com embaixo de Fábio Mala e apoio de Maranhão de Palmeirândia. No meio do bucinaço dos Ubers. É isso mesmo. Como diz o final do Marcelo Rezende, eu estava lá. E com a mesma roupa mesmo, viu? Não teve diferença não. O que eu percebi é que as pessoas estão no mesmo pensamento, talvez, que os motoristas. É na manutenção mesmo do direito de você permanecer trabalhando de maneira livre e que as pessoas permaneçam tendo um serviço diferenciado. Ninguém quer acabar a profissão de ninguém. É a mesma discussão de sempre. Vamos ver como é que foi na Câmara Municipal? Ela não sabe se caso se desocupa a noiva. A regulamentação do Uber foi novamente adiada. Você viu agora o buzinaço, né? E o objetivo final foi esse aí que João Carvalho Júnior traz para a gente. A sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de São Luís foi bastante movimentada. Desde o plenário, onde os vereadores praticamente falaram sobre o Uber, praticamente falaram somente sobre o Uber, até a galeria, que estava completamente lotada pelos motoristas deste tipo de transporte que é acionado por aplicativo. Desde o início da manhã, os motoristas de Uber já faziam manifestação pela cidade, vindo pela Avenida Expressa, em direção à Câmara, para conversar com alguns vereadores por aqui. É que o projeto que está tramitando na casa, que é de autoria do vereador Paulo Vito, recebeu quatro emendas, quatro propostas de emendas. E algumas dessas emendas são desfavoráveis aos motoristas de Uber. E eles vieram conversar com os vereadores para que recusem essas emendas que são prejudiciais a eles. Eu conversei, por exemplo, com um motorista de Uber, o Elton Sal, que falou a respeito da expectativa deles para as discussões e votação da proposta do projeto aqui na Câmara Municipal. Essas emendas, é que nós viemos hoje aqui conversar com os vereadores para que essas emendas sejam vistas com todo carinho. Por quê? Porque essas emendas vão viabilizar a atividade, vai viabilizar o serviço. Não tem por que só rodar a placa de São Luís, porque muitos parceiros nossos hoje rodam com carro alugado, é a sua principal fonte de renda. Então, se tirar os carros alugados, vai dar muito desemprego e a população vai sentir. Por quê? A Uber vai onerar mais as viagens, vai aumentar o preço da viagem, que é oferta e demanda. Vai ter muita demanda e pouca oferta. Conversei também com o autor do projeto, o vereador Paulo Vitor, que falou a respeito da votação, que provavelmente acontece na próxima semana. Apresentamos o projeto que regula a atividade do transporte aqui na cidade há um ano atrás e hoje chegaremos à fase de segunda discussão e segunda votação, onde será apreciado pelos 31 vereadores e os 31 também poderão colocar emendas. Sendo que já existem quatro emendas apresentadas pelos meus pares, onde duas delas me preocupam muito, que é a questão da limitação. Foi apresentada uma emenda que limita a 3,5%, é o que dá 38 mil habitantes para um Uber aqui na cidade. Então, isso, além de ferir princípios constitucionais, é um retrocesso para a nossa cidade. João Carvalho Junho para o Voz das Ruas. Eita, para para acertar! Agora o povo tem que parar, né, para analisar e ver aquilo que é mais vantajoso e pressionar o seu parlamentar, o seu vereador, para que defenda aquela opinião que representa mais o seu voto. E a Rua do Passeio é mais uma das contradições de São Luís. Sabe por que é contradição? Porque só dá para andar nela de carreira ou mancando. Entenda por que nessa mazela que vai ser mostrada aí. Mais pornografia. É só buraco que o VDR mostra. O trecho na Rua do Passeio que fica localizado entre a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital de Jauma Marques, o Socorrão 1, está muito complicado o trecho para a passagem de veículos. É que em vários trechos da via há buracos. Alguns com tamanhos bem grandes. Outros, o que preocupa mais é a profundidade. Muitos desses buracos estão passando rente ao meio fio, do lado direito, que é justamente por onde os ônibus transitam. Mas há também buracos bem no meio da via, que complica qualquer tipo de veículo, a passagem de qualquer tipo de veículo por aqui. O que a gente percebe é um verdadeiro balança, mas não cai dos veículos que passam por aqui. Acabam saculejando bastante por conta desses buracos existentes neste trecho, localizado entre a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital de Jauma Marques. Tipo de situação que incomoda muito tanto condutores como os passageiros dos veículos. João Carvalho Júnior, de volta aos estúdios. Eita, João Carvalho, essa velha história, não é mesmo, né, Luiz? É tanto que eu vou ler de olho fechado essa nota aqui, quer ver? De olho fechado eu vou decorar. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informa que em diversos bairros da capital já recebeu investimento para a melhoria da infraestrutura. Essa alta que os prepara... Ah, você mostra, parece que eu tenho, assim, os coronavírus dos filhos acusados... Beleza, tá respondido, pô, não vamos fazer, não vamos fazer, não adianta não. Depois das três mortes com suspeita de meningite, só nos resta prevenir e buscar as informações corretas. Confira agora na reportagem e se previna. Essa é a única forma. Nos últimos 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, foram reportados quase um milhão de casos com suspeita de meningite e 100 mil pessoas morreram. Aqui na capital São Luís, duas pessoas vieram a óbito, esse ano com suspeita da doença. As duas vítimas eram jovens, Débora Salles, tinha apenas 17 anos, e o estudante de jornalismo, Lucas Gabriel, 21 anos. O rapaz estudava nesta faculdade particular, no Renascença. Como a meningite é uma doença altamente contagiosa, alunos e professores que conviveram com o Lucas nas últimas semanas ficaram preocupados. Por conta disso, a Secretaria de Saúde do Estado veio até aqui orientá-los sobre a doença. Conversamos com uma das estudantes que participou da reunião e ela confessa que ficou bem aliviada depois desse bate-papo. Ele falou que não é para a gente se preocupar, porque se o vírus tivesse que se manifestar, seria de três a dez dias, sendo que a gente já passou dessa data. E também que a coordenadora perguntou se era preciso detetizar a nossa sala e ele falou que não há necessidade disso. E também na questão, perguntaram se era preciso, porque foi tipo um debate, se era preciso fazer exame. E ele disse que a gente pode fazer o exame e o hemograma, mas só para se tranquilizar, porque não há necessidade. Realmente não há com o que se preocupar, pelo menos é o que diz a coordenadora de imunização do Estado. Ela esclarece que não existe um surto da doença. Na verdade, esses dois casos foram isolados. Mas se você ficou preocupado, a melhor maneira de se prevenir é tomando a vacina. Mas essa imunização só é disponibilizada de forma gratuita nos postos de saúde para menores de idade. A partir de três meses até 14 anos, uma determinação do Ministério da Saúde. Hoje nós temos disponível na rede pública a vacina contra meningite, que ela protege para as crianças a partir de três meses de vida, que é do meningococcus C, bacteriana. E também ela está disponível para os adolescentes a partir de 11 anos até os 14 anos. Para adultos, a vacina só em clínicas particulares, onde tem o tipo ACWY, que é a indicada para maiores de idade. Custa em torno de 300 reais. Já a tipo B, para crianças, chega a 600 reais. Mas afinal de contas, o que é essa doença? Bom, existem diferentes tipos de meningite. Mas uma das mais perigosas e fatais é a meniconcóstica, uma forma altamente infecciosa da bactéria da meningite. E consiste em uma séria inflamação das meninges, a fina camada que circunda o cérebro e a medula espinhal. E o que causa? Bactérias e vírus. Esse imunologista conta que a meningite, por bactéria, tem um alto grau de letalidade, que vai de 40% a 60%. É uma infecção das meninges, que é a membrana que reveste o sistema nervoso central. É causada por vírus, ou por bactérias, ou por fungos, mas mais comumente por vírus e por bactéria. A viral é mais branda, apesar de causar os sintomas. E a que costuma levar a óbito e ser muito rápida é a bacteriana, em especial a meningocócica. Então, a mais temida é a meningite meningocócica. A transmissão pode ocorrer por meio de contato físico, tosse e espirros. Ambientes pequenos e superlotados aumentam o risco de disseminação da doença. Fique atento aos sintomas. Os sinais mais comuns incluem febre, vômito e dor de cabeça. Aí o médico vai procurar outros sinais de rigidez de nuca, algumas lesões na pele que são arrocheadas, né? Se chama PETEC, as lesõezinhas arrocheadas que junto com a febre vão surgindo rapidamente. E esses, então, são os sinais e os sintomas da meningite. O tratamento é feito por meio de antibióticos, entre eles penicilina. Desconfiou, corre-o para o hospital. Essa é uma doença rápida e enganosa por conta dos sintomas comuns. Então, todo mundo com atenção. Na internet tem muita coisa que instrui você. Então, perceber os sintomas, primeiro faça a verificação e se encaminhe para o médico o mais rapidamente. Lamentável, né? Que ocorreu e vamos se prevenir, né? Falta dizer aí, e a gente pode trazer essa informação depois, é quanto tempo dura a vacina. Será que a vacina, sei lá, vale para toda a vida da pessoa que toma durante criança e tal? Esse tipo de coisa. Para saber quem realmente pode estar imune e saber se a vacina previne completamente. Tá? Então, lamentamos a, sei lá, a fatalidade, né? Essas pessoas que acabaram indo por conta da doença. E os detentos agora estão labutando, mas não é o que você está pensando não. Na verdade, eles estão aí em busca de se endireitar de uma forma mais digna, diria eu. Coloca aí. O convênio foi firmado entre a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e da CAEMA e visa a abertura de dez postos de vagas de trabalhos para os detentos do sistema prisional do Maranhão. Essa ação tem como objetivo inserir os custodiados no mercado de trabalho e também garantir uma forma de reintegração social aos detentos. Os beneficiados são os presos do sistema semiaberto que apresentam um bom comportamento e que estão aptos a garantir e a exercer essa vaga. Só lembrando que para os próximos meses a expectativa é que mais vagas sejam abertas para os detentos que estão no sistema prisional do Maranhão. Só lembrando também que os presos recebem um quarto do salário mínimo que é o conforme está previsto na lei de execuções penais e também o auxílio transporte no valor de R$ 127,60. Eduardo Gomes para o VDR. Danilo, com você. Muito obrigado, Eduardo. Vamos com a participação do povo aqui no VDR. Atenção, é a hora do print aqui para você. Enche a tela aí, vambora. Olá, boa tarde, Danilo. Que Deus, empregos. Divulgam as vagas toda quarta e quinta, emprego na TV Ufima. Aí eu vou para o Cine, quando chegar lá não tem vagas. Um abraço a todos. Me chamo Edna do Monte Castelo. Oh, minha querida Edna. Rapaz, o povo vem à TV Ufima e manda mensagem para cá, mas a TV Guará, rapaz. Talvez a TV Ufima estava fora do ar, aí ele mandou mensagem para cá. Eu acho que é porque o caba troca o canal, pula um e já é aqui na TV Guará. Mas no meio tem o canal do Pastor, tem o canal lá do RR Soares, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Nananana, eu não desisto. Manda mensagem para lá, rapaz. Não, pode mandar para cá que a gente aceita com carinho. E a TV Ufima, divulga lá o dia certo, rapaz. Boa tarde a todos que assistem o VDR e manda um abraço para essas duas autarquias. Olha aí quem é. É o Papai Noel e o Márcio Ferraro, lá do setor de logística. E o seu amigo Hulk CT, todos na Vila Luizão. Valeu, Papai Noel. Olha aí o pessoal com o cacho de melancia na mão. Trabalhar que é bom, né? Botar os caminhões para funcionar. Estou brincando, viu? Manda aí sempre para a hora do print, 99103-2323. Olá. Manda o nome para G6 Germano, aqui no Tendal, no Mojó. Estrada está só buraco, meu Jesus Cristo. Mas a gente está berrando por você, tá bom? Beleza? Mais hora do print daqui a pouco. Vai mandando aí, 99103-2323. Se não colocar no ar hoje, coloca amanhã. Pode ter certeza que a sua atenção sempre será bem recebida, beleza? Ó, já voltamos. Segura que tem mais blocos por aí.